Dia 16 de outubro chegou e a FGV publicou a tão esperada lista preliminar dos aprovados e o gabarito definitivo e é sobre isso que nós vamos conversar nesse vídeo. Mas primeiro, se você foi aprovado, parabéns, né? Qualquer um que passa nessa prova, você sabe muito bem. Então se você passou, agora é só comemorar, comemorar, comemorar essa sensação de recompensa por todo o esforço que você teve durante essa trajetória. Você não tem que fazer outra coisa que não comemorar e tenho certeza que essa vitória foi muito, muito, muito merecida. Agora, se você não passou, vamos comentar sobre o que pode ser feito, tanto em termos de recurso, o que apareceu no espelho preliminar, quer dizer, no espelho definitivo comparando com o espelho preliminar que foi apresentado. A gente já gravou um vídeo de correção de prova e outro comentando sobre o gabarito preliminar que foi apresentado pela FGV com alguns problemas. Alguns foram corrigidos, graças a Deus, nesse gabarito definitivo e tivemos sim a anulação. Vamos falar sobre ela também. Mas primeiro, eu sei que você deve estar pensando, né? O pessoal que fez aí embargos de terceiro, como esperado, não veio embargos de terceiro no gabarito definitivo da banca. Isso a gente já tinha conversado no vídeo de correção da prova, no vídeo que a gente gravou depois sobre a repercussão de tudo o que aconteceu. Dificilmente a banca vai aceitar embargos de terceiro. Embora existam algumas teses para o cabimento de embargos de terceiro, o grande problema é que o enunciado estava muito fechado. O próprio enunciado da FGV, ele explicou, ele determinou de qual decisão você deveria apresentar a medida cabível. E mesmo que você encontre algumas jurisprudências aceitando embargos de terceiro, o que na vida real acontece, a FGV dificilmente vai mudar a decisão dela com base em uma jurisprudência. Porque é o que eu sempre falo, para uma jurisprudência que você encontrou contrária à banca, ela vai te apresentar cinco favoráveis a ela. Então não é perfil da banca aceitar recurso com base em jurisprudência, principalmente isoladas, ela não tem esse perfil. Mas a gente tem tese para embargos de terceiro, embora a chance de ser admitida, eu tenho que ser bem sincera com você, ó, mínima, tá? Mínima, não é para criar falsas expectativas. E quem que fez embargos de terceiro que pode pensar em tentar um recurso? Porque pensa comigo, se você fez embargos de terceiro, e você zerou a peça e está reprovado. O não você já tem. Será que vale a pena tentar um recurso? Primeira coisa que eu falo, não crie falsa expectativa. É uma tentativa que você, dependendo da situação, vai fazer, mas sem criar expectativa. Expectativa zero. Aquela coisa, o que vier é lucro. O não você já tem. Se vier alguma coisa é lucro, mas é muito difícil, pelo menos em grau de recurso contra a adição da FGV, talvez na justiça você consiga, mas no recurso da FGV praticamente impossível você conseguir que por meio de um recurso aceite embargos de terceiro. Mas se você foi muito bem nas questões, se você, embora tenha errado a peça, acertou as teses, ou a maior parte delas, e se você perceber que se a banca considerasse embargos de terceiro pelas teses que você fundamentou de acordo com o espelho de correção, você estaria aprovado? Nesse caso, eu sugiro que você tente mais de novo, sem criar expectativas, tá? Com relação a embargos de terceiros é essa. Chance mínima, porque está bem claro no enunciado que é a grava de petição de DECABIL. Quem fez, por exemplo, embargos à execução, também não tem chance nenhuma. É que na questão do embargos de terceiro, tem umas brechazinhas lá no enunciado que você pode considerar que a... Esqueço o nome dela agora, mas que a executada não havia sido citada. De forma, quando foi penhorado os bens, também a citação não foi válida. Então, você consegue achar umas teses para dizer que ela era uma terceira em razão de não ter sido citada. Mas, de qualquer forma, o enunciado, como eu te falei, ele é bem fechado. E ele pede a decisão, a medida que a BIL foi contra a decisão no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E é isso que reduz a sua chance de conseguir um recurso, quanto a peça. Agora, sobre as questões. Vamos lá. Sempre existe erro de correção. Sempre. Todo exame tem erro de correção. Por quê? São seres humanos corrigindo provas, tem o cansaço, tem a desatenção do examinador. Então, é normal que a banca deixe de pontuar questões que você fez. Deveria acontecer? Claro que não. A gente paga caro, inclusive, para ter uma excelência, tanto na hora da cobrança, quanto na hora da correção. Mas a gente tem que ter em mente que são seres humanos, e seres humanos cometem isso. Então, é mais do que é normal que venham correções erradas. Pontos que a banca deixou de pontuar, isso é mais do que é normal. E aí você vai fazer o recurso para ter a sua pontuação. A banca, graças a Deus, anulou a 3B, que tratava de ação, de acordo com o gabarito preliminar, a medida cabível contra a exceção, contra o juiz suspeito, seria uma ação recisória. A gente comentou no vídeo, após a prova, que cabe a ação recisória para impedimento do juiz e não para a suspeição. e a banca apresentava como resposta a ação recisória. No vídeo a gente até comentou, tá, a ação recisória, a banca dificilmente reconhece o erro, né? Então, ela deveria, pelo menos, ampliar o gabarito. Para quem respondeu que não haveria medida cabível naquele sentido, ela fez melhor. Ela anulou a questão, então, obrigatoriamente, a distribuição de pontos daquela questão vai para todo mundo. Para quem acertou, para quem errou, para quem não faz a mínima ideia, todo mundo ganhou aquela pontuação. E eu imagino que, com isso, a pontuação tenha subido consideravelmente dos alunos e os aprovados também, dentro daqueles que acertaram as peças. Agora, vamos conversar sobre recurso. Se você acha que foi injustiçado, você mesmo pode fazer o seu recurso. Tem aqui no canal do YouTube um vídeo explicando passo a passo de como fazer esse recurso. Aliás, no canal, tem vídeo de quase todos os temas. É só você digitar Marina Marques mais o tema que você quer. que provavelmente você vai encontrar. Nesse caso, não é diferente. É só você colocar como fazer um recurso contra a correção da segunda fase da FGV. E Marina Marques vai aparecer lá um vídeo te mostrando passo a passo como você pode fazer o seu próprio recurso. Lembrando que o recurso contra a correção da prova não é um recurso jurídico. Não é como você faz, por exemplo, um recurso ordinário. Não tem nada a ver. Você vai impugnar apenas a correção. Mostrar que você respondeu de acordo com o gabarito que foi apresentado pela banca e não teve a pontuação. Embora tenha respondido de forma correta. É só isso. É mostrar para a banca que você fez e que você deve ser pontuado por isso. Você tem capacidade de fazer? Sim. Se você quiser fazer faça e assista ao vídeo para fazer. Se você não se sente preparado para fazer porque às vezes você tem até a capacidade para fazer mas emocionalmente você não está preparado para fazer. O que é muito comum. Você tem diversos profissionais que fazem recurso só tomam cuidado com teses mirabolantes e com promessas de sucesso. A gente sabe que por mais que você esteja com a peça ou com as questões com as teses tudo certinho e a banca corrigiu errado não significa que o recurso vai ser provido e você vai conseguir aquela pontuação. Não estou falando isso para te desanimar mas às vezes a gente tem a sensação que recursos sequer são corrigidos. São corrigidos são analisados mas a gente não sabe com qual critério. Eu falo isso porque eu também faço recurso e eu já fiz recursos de pontos que os alunos responderam de forma muito parecida obviamente então o recurso ia no mesmo sentido para cada um deles não vou dizer que era o mesmo recurso porque cada recurso é personalizado por isso até que são vagas limitadas. Mas você tem situações em que a alegação dos recursos é a mesma um é provido e outro não. Por que? Vai saber. Então mesmo que você recorra mesmo que você esteja certo não há certeza de provimento do seu recurso. Então tome muito cuidado com isso. Não existe certeza de provimento. Você tem chance se você realmente fez. Então você vai fazer a sua análise em primeiro. Você vai comparar o gabarito que foi apresentado pela banca vai comparar com a sua resposta e se você achar que foi injustiçado e você não está seguro para fazer o seu recurso procure um profissional que vai fazer. Mas tenha certeza de que não há nada, nada garantido. Certo? Se você ainda está dependendo de um recurso mesmo que você tenha certeza que você foi injustiçado eu sugiro que você já comece a estudar. Da mesma forma como a gente falou que errou a peça e já está reprovado. Se você foi reprovado vai começar a estudar agora. Se você está aguardando o resultado do recurso também é para começar a estudar. Não fica esperando o resultado do recurso de novo. Por mais perfeito que seja o recurso o mais correto que seja a sua prova não estou aqui para tirar esperança estou para mostrar a realidade você não pode perder tempo até porque conhecimento não quer demais. Então vai acontecer do seu recurso ser provido e você estudou um tempo ótimo melhor para você. Você teve mais conhecimento adquiriu mais conhecimento. Certo? Agora só preciso alertar para um detalhe aliás dois detalhes que eu recebo muito perguntas nesse sentido muitas provas nesse sentido para analisar vocês acham que vocês merecem pontuação quanto não merecem então já vou adiantar de uma vez. Primeiro ponto se você acerta o artigo acerta a súmula igual está no gabarito e erra a resposta na questão ou erra a tese na peça e acerta simplesmente o artigo você não vai ganhar nada nem aquele 0,1 que era do artigo aquele 0,1 que era da súmula se você errou a fundamentação se você errou a sua argumentação você não vai ganhar essa pontuação então não adianta recorrer você está com 5,9 você precisa de um décimo e esse um décimo você está achando que você colocou o artigo certo na questão 2b mas você errou a resposta mas colocou o artigo que está no gabarito você não tem essa pontuação não adianta recorrer dessa forma segundo pode ser que a sua resposta esteja igualzinho está lá no gabarito e mesmo assim não seja pontuado por quê? porque a resposta que a banca espera de você que ela vai corrigir precisa estar contextualizada às vezes o gabarito ele é bem resumido e aí a sua resposta também está daquela forma você precisa sempre contextualizar essa é uma análise um pouco mais complexa mas pode ser que você não tenha sido pontuado por essa questão certo? então você precisa ter esses dois pontos em mente antes de brigar aí com o seu recurso para não ficar brigando achando que tem direito a algo que você ainda não tem direito e para finalizar só algumas questões algumas dúvidas que surgiram sobre a correção quando foi divulgado o gabarito preliminar e agora com o definitivo a gente teve boas surpresas não surpresas mas assim boas confirmações boas respostas para vocês no gabarito preliminar apareceu a fundamentação da peça no artigo da CLT que fala do cabimento de agravo de petição no caso de incidente de desconsideração da personalidade jurídica o 855A da CLT inciso 2 só que muitas pessoas fundamentaram no 897A que fala do cabimento do agravo de petição das decisões na fase de execução que lá na nossa aula também eu falei que estava correto e graças a Deus a banca pontuou também quem colocou esse artigo para fundamentar não poderia ser diferente também também a banca se vocês repararem nesse gabarito ela não vem dizendo que é mérito que é preliminar porque muita gente fez as teses em preliminar e não fez no mérito e no gabarito apareceu como mérito nesse não disse se era preliminar se era mérito ou seja não importa se você fez em preliminar se você fez no mérito como sempre digo para vocês se é preliminar se é mérito isso não existe um consenso a banca não pode cobrar isso de você na maioria dos detalhes mas o que importa é se a sua fundamentação está correta se você fundamentou correto se o seu pedido foi correto não importa se você fez a tese em preliminar ou no mérito a banca tem sim que pontuar e de acordo com o gabarito ela não cobrou a tese em preliminar ou no mérito cobrou simplesmente a tese também não temos que brigar por isso no recurso então diminuiu com esse gabarito definitivo da banca muitas possibilidades de recurso agora vai ser exatamente o cada caso análise da sua prova se no seu caso a banca deixou de pontuar algo então a primeira análise é quem faz é você lembre-se que você tem capacidade de fazer o recurso caso assim deseje mas se você for contratar um profissional muito cuidado com o profissional que está contratando para não ser enganado te espero no próximo vídeo qualquer dúvida você deixa aqui nos comentários dependendo a gente faz até um vídeo sobre essa sua dúvida precisando de mim estou sempre à disposição até o próximo vídeo e aí e aí e aí